E aqui, gente, no Festival do Arraia, do Formiguinha, até o cardápio é bem diferenciado. Vamos aqui almoçar com o Miguelzinho. Quem gosta de cuscos tem essas opções. Isso aqui é o cusco de mortadeira com ovo frito, cusco de queijo fresco com banana da terra e ovo frito, cusco caprichoso, cadastro de bacon, calabresa, pulga, com queijo coalho, ovo frito, banana da terra. É uma opção mais gostosa que a outra. Carne de panela com pano francês, baiãozinho de dois. Esse aqui eu fiquei interessada em voltar a experimentar. Eu fiquei com vontade, amor. Vamos pedir hoje, né? Nossa, muita coisa. Aí, lanche de linguiça para quem gosta. Aí, aqui tem bolovo com mandiapã. O que eu gostei foi um trio de caldinhas. Esse daqui é caldinha de queiga, que é frango, caldinha de feijão, pijoca com carne. E o trio de caldinhas por R$39,90. Pimenta, ainda vem aqui uma couve, pimenta biquinho. Aí tem os salgados. Ó, coxinha sartoneja, recheada com sobrecoxa de frango e milho. Pimenta biquinho, pimenta biquinho, suzeitona, palmito, maçarela. Mineirinho trafado. É uma massa sartonejada com queijo fresco. Até feijão, doce de leite coberto com açúcar. E aí tem coxinha dog, que é um salsicha, como se fosse um hot dog mesmo, transformado com coxinha. E quase que a gente pegou essa entradinha, né amor? Pastelzinho da roça. A gente gosta de pastelzinhos. Aí tem mini coxinha sartoneja, crespinho. Os pastéis individuais, pintadinha, buraco quente. Pão de batata com carne louca no meio de milho. Também parece bem gostoso. E aí, gente, as tentações são o doce. O chico balanceado. Pudim de tapioca. Esse outro aqui, a tortinha de queijo coelhavada. Olha só, gente. Pudim direto da lata, que a minha formiguinha gostou da ideia. Qual que você gostou, amigãozinho? Bolos gelados? Eu, pudim da lata também. Ela adora. Ah, você gosta, né? Sagu com creme. E aí, essa parte que é o que mais me interessa. Adoro o vinho quente. Tural, famonha. Leite condensado cozido. Acho que ainda não. Aí, bolinho de doce de leite quentinho com sorvete. Que é o que a gente vai pedir de sobremesa também. Candicas com sabor de ninho. Pouco queimado. E paçoca. Algumas trufinhas. A cuia de quebra-queixo. Ela é recheada com creme airada e quebra-queixo. Cremoso, coberto com chantilizante. Depois eu vou mostrar pra vocês os doces. Aí tem um bom maior também. Com paçoca. Você me ajuda a gravar lá dentro depois, amor? Sim, aham. Não, não não não. Eu vou mostrar para você. Tchau, tchau. 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 E aí, bon apetite? Bon apetite. Você já põe na boca? Sim. Bom? E o miguelzinho, tá na boquinha? Não, coisinha mais linda. Pronto, brigadinho. Gente, aqui a gente pediu o bolinho de doce de leite, que é esse daqui, ó, com um bolzinho. E esse aqui do pudim de nata. Deixa eu tirar uma fotinho. Deixa eu ver aqui do bolo. A marca do bolo. Aqui. Aqui, ó. Vai, agora vai. Pega aí, saúde. Vai, você e o miguel pra mim. Pera aí, que eu tenho um negocinho. Põe aqui no meu, amor. Fala, miguel. Não, não, eu não. Vai, amor. Gostei demais. Golo? Quero ver esse aqui, gente. O sorvete com o bolo tá quente. É do bolo. Nossa, amor. Hum. Hum. Meu Deus, que delícia. Nossa, amor. Tá me guardando tudo, meu irmão. O que é esse aqui? Você tem a mesma quantidade de charni que eu. Não, acho. Esse é o quê? Esse é o doce de batata roxa. Quanto que é o doce de batata roxa? O que é o doce de batata roxa? Não entendi. Bomba de maracujá, amor. Você gosta de doce de coisa? Eu gosto. Doce de... O que é o doce de batata roxa? O que é o doce de batata roxa? Ai, que fofo. Pode comer? É. Trufa lampião. Mas tem que ver o que vem nela. Olha lá. Não sei, né? O que é o doce de batata roxa? Sim. Coi, Ana, ainda. Obrigada. Pode ir, amor. Dá só o papelzinho pra mim. A comanda, se ele quiser pegar alguma coisa. Você não vai ter os doce? Mas peraí eu vou dar um susto nele. Hã? Porquê? Tinha. Ah, vinho quente e quentão pra levar. Música